Livro dos Espíritos Vamos ver um item da parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Os Espíritos explicam que as leis morais tratam do homem em relação a si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Kardec, na questão 648, apresenta uma divisão das leis morais em dez partes, que são Lei de Adoração, Lei de Trabalho, Lei de Reprodução, Lei de Conservação, Lei de Destruição, Lei de Sociedade, Lei de Progresso, Lei de Igualdade, Lei de Liberdade e, por fim, a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Esta última, segundo o Espírito que responde a Kardec, a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, pois resume todas as outras. E então, cada um dos capítulos da parte terceira trata de uma destas leis morais. No capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 886, Kardec pergunta Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, a verdadeira caridade não é apenas a caridade material, mas principalmente a caridade moral, aquela que você pratica a todo momento, no relacionamento com todas as pessoas que convivem com você, seus familiares queridos, seus amigos, seus colegas de trabalho, a sogra e etc. Precisamos praticar a benevolência, aceitar as pessoas como são e ter boa vontade com todos, sem se irritar por qualquer coisa, sem julgar mal o que nos dizem, o que nos fazem. Nós também precisamos de benevolência. Precisamos ser indulgentes com as imperfeições dos outros. Estamos num mundo de provas e expiações, local de Espíritos imperfeitos. E, portanto, com muitas deficiências. Lembrar que nós também somos imperfeitos e precisamos desta indulgência dos nossos próximos. Jesus dizia, não julgueis para não ser de julgados. E, finalmente, precisamos perdoar as ofensas. Somos todos irmãos, numa caminhada difícil de crescimento e progresso espiritual. E, portanto, ofensas fazem parte. E precisamos aprender a perdoar. Isso nos ajudará a caminhar mais leves e mais felizes. Jesus dizia, perdoar setenta vezes, sete vezes. Eu costumo chamar esta regra, indulgência para com todos, benevolência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas, de BIP. Benevolência, indulgência e perdão. BIP. E lembrar que BIP era um aparelho que existia antes do celular, que a gente levava conosco para ser avisado se alguém precisava nos falar. E, então, eu faço esta analogia. Devemos levar sempre conosco o BIP e utilizá-lo constantemente no contato com nossos irmãos. Façam isto.